Eu sou professor do Instituto de Computação do Uncamp, desde 1995, e muitas áreas de atuação em ensino, pesquisa e extensão são redes de computadores e sistemas computacionais distribuídos. Na área de redes de computadores, nós estudamos, investigamos como serão as redes de comunicação no futuro, talvez num horizonte de cinco anos ou mais. Por exemplo, atualmente nós vemos a implantação das redes 5G, mas já estamos investigando, projetando, estudando como serão as redes 6G. A área de redes de computadores tem uma importância fundamental, porque a infraestrutura que nós temos define como nós nos comunicamos e como nós vivemos, como a sociedade se organiza com essa comunicação. Por exemplo, eu acho que todos reconhecem e entendem o valor da internet, o valor de transmissões multimídia, principalmente nesses tempos de pandemia. E na área de redes de computadores, eu e meus estudantes de pós-graduação, investigamos redes sem fio, redes celulares, redes de internet das coisas, estudamos virtualização de redes, protocolos para redes de computadores, protocolos, mecanismos de controle, de gerenciamento, de controle de tráfego. Estudamos também redes ópticas, tanto de núcleo, quanto de acesso residencial. Em sistemas computacionais distribuídos, nós estudamos principalmente mecanismos de alocação de recursos em nuvens computacionais, cloud computing, névoas, em computação da borda, edge computing, fog computing, e também como algoritmos de aprendizagem de máquinas distribuídos podem ser executados em sistemas altamente distribuídos. Esses algoritmos de aprendizagem de máquinas têm sido muito utilizados também na área de redes de computadores, como uma das ferramentas que temos para investigação e projeto dessas futuras redes. Eu sou um dos professores do grupo do Laboratório de Redes de Computadores, onde a nossa equipe dos professores, dos estudantes de pós-graduação, dos estudantes de graduação também, o nosso grupo estudia todas as camadas das redes de computadores, com exceção da camada física. Eu convido a todos a conhecer o trabalho do nosso laboratório, visitando a nossa página, visitando a página dos professores. Muito obrigado pela atenção.